Oi, gente! Gente, é o seguinte, hoje de manhã eu fui no mercado pra comprar algumas coisas que precisava ir pro cantinho e eu ia vir pra cá pra faxinar, ou seja, minha intenção não era estar aqui pra gravar esse vídeo, pra gravar alguma coisa eu só ia dar uma limpada aqui porque já tá bem assim na hora, mas enfim aí aconteceu uma situação engraçada que eu até compartilhei no stories que me fez ter vontade de gravar esse vídeo, na verdade eu já tava com vontade de falar sobre esse assunto já há um tempo mas eu acho que essa situação que aconteceu só me deu mais um ânimo, assim bom, estava eu lá de boa andando com o meu carrinho e aí passou uma moça, ela ficou me olhando, eu olhei pra ela, ela ficou querendo dar um sorriso, assim aí eu sorri pra ela, ela passou e falou, pensei que era na Lídia aí eu olhei assim, uai, mas é, a gente ficou rindo e aí eu até brinquei falei, é, só porque eu tô sem maquiagem, tô desarrumada ela é, bem que eu vi que tava aparecendo e tal, mas enfim foi uma situação engraçada que me levou a refletir porque no meu dia a dia, gente, essa aqui sou eu, entendeu? se você mora aqui na E, se você me encontrar na rua provavelmente eu vou estar assim, sabe, sem maquiagem, com uma roupa mais confortável, né enfim, e às vezes a gente espera que a gente vai ver a pessoa como, né a gente vai ver a pessoa toda maquiada, toda arrumada, toda produzida, com o cabelo solto e tal isso é normal, por quê? porque a gente costuma ver várias fotos da pessoa assim, não é mesmo? é! e aí que tá, gente, no mundo da internet hoje em dia, a gente quer compartilhar o quê? eu já falei isso várias vezes a gente quer compartilhar o nosso melhor a gente quer compartilhar momentos bons a gente quer compartilhar aquela foto que a gente gostou a gente gosta de fazer uma maquiagem e eu acho que não tem problema nenhum nisso, né e eu amo me maquiar, eu amo ensinar maquiagem pra vocês eu amo montar looks, enfim eu amo isso, eu gosto bastante, me divirto fazendo isso mas eu também tenho que me sentir bem aparecendo aqui dessa forma pra vocês, entendeu? normal, uma pessoa normal que não tá maquiada sempre, que tá com roupa normal eu tenho que me sentir bem assim também com vocês, sabe? e é isso que eu sempre quero passar pra vocês eu quero passar também um pouco da minha vida real e eu acho que isso é bom, sabe? pra mim principalmente pra eu me sentir bem assim e é bom pra vocês entenderem que é normal a gente tá maquiada mas é normal também a gente tá sem maquiagem porque às vezes esse mundo da internet vai fazendo com que a gente ache que não é normal andar sem maquiagem mas é normal também, entendeu? então a gente tem que tá sempre colocando isso na nossa cabeça porque é uma coisa que parecia ser óbvio de tanto a gente ver ali só pessoas sempre muito bem arrumadas a gente começa a achar que a gente tem que andar só daquele jeito sei lá, tá ali no feed do Instagram e você vê um monte de gente, né bem arrumada, maquiada e tal o problema não é pra aquelas pessoas o problema começa a ser pra gente que começa a se pressionar e achar que tem que estar sempre bem arrumada, entendeu? sei lá, às vezes você aí tem que ir pra faculdade todos os dias e você tá tão acostumada a ver pessoas muito bem arrumadas no seu Instagram começa a achar que você tem que estar sempre bem arrumada pra ir pra faculdade enfim então isso me levou a refletir, né não sei se a moça do mercado achou que não era eu por causa que eu tava sem maquiagem ou porque eu não tava com, né, um look talvez nem seja por isso às vezes ela me achou um pouco diferente mesmo não sei enfim, isso me levou a refletir, sabe? me levou a ter vontade de querer gravar esse vídeo então uma mensagem que eu quero passar pra vocês é... não se preocupem tanto assim, sabe? se você me encontrar na rua não espere que eu esteja bem arrumada porque, como eu disse, eu me sinto confortável maquiada com uma roupa mais assim mas eu também me sinto muito confortável sem maquiagem com roupa desse jeito eu vou estar sempre assim no meu dia a dia, sabe? entendam o que eu quero dizer não é que tem um certo ou um errado o errado é quando você começa a se cobrar você começa a se comparar e começa a virar tudo em excesso tudo que passa nos limites começa a ser ruim, né? começa a não fazer a gente bem e como a gente precisa falar mais sobre isso, né? sempre quando eu falo de autoestima aqui no canal eu gosto de lembrar que na internet não é tudo o que a gente é na internet tem que ser o que a gente é mas não tudo eu não acho válido eu compartilhar toda a minha vida aqui com vocês gente, é que eu compartilho um pouquinho do que eu sou eu compartilho, né? enfim, mas tem que ser a minha verdade mas não é toda a minha verdade que vai estar aqui então que a gente cada vez possa estar se desprendendo do tecnológico e possa estar vivendo mais como eu amo ir pra um lugar que as pessoas não me conhecem claro que é maravilhoso encontrar quem já me conhece pelo meu trabalho, né? minhas seguidoras, enfim mas eu amo ir pra um lugar onde as pessoas vão me conhecer ali naquele momento, sabe? isso é muito legal eu até postei um vlog de uma missão em Vazar Morte e lá ninguém me conhecia pelo meu trabalho na internet, sabe? me conheceram pessoalmente ali pelo que eu sou, a Ana Lídia como é bom ter esse contato, sabe? eu acho que é muito legal a gente poder conhecer as pessoas primeiramente pessoalmente tenta buscar mais isso pra sua vida, sabe? começar a conhecer as pessoas pelo que elas são ali pessoalmente esquecer um pouco do que tem delas ali só na rede social, sabe? eu acho que isso é muito bom pros dias de hoje e eu acho que isso da gente esperar uma coisa muito glamurosa da pessoa que é youtuber, que tem muitos seguidores na internet que a gente é acostumado de uma coisa que vem lá atrás por exemplo, uma atriz que é muito famosa que é muito conhecida pela mídia é mais comum que as pessoas vejam ela sempre bem arrumada e aí a gente veio com essa coisa de que os youtubers, os influenciadores agora só porque eles também são muito conhecidos pela mídia eles têm que estar sempre com essa coisa mais glamourizada, né? que veio aí das atrizes, enfim, vocês entendem o que eu tô falando? cada youtuber é de um jeito e essa é a minha vida, sabe? essa é a minha realidade, isso é o que eu sou enfim, espero que vocês tenham entendido a mensagem desse vídeo e assim, Deus é simples, ele age na simplicidade e eu já tava querendo gravar esse vídeo há muito tempo mas eu fui enrolando, às vezes achando que não era necessário tipo, ah, deixa pra depois e eu acho que essa moça ter me perguntado isso no mercado e ter me levado a refletir todas essas coisas foi um toque de Deus na minha vida, sabe? às vezes ela nem imagina, mas isso que ela me falou foi um toque de Deus pra eu poder refletir, pensar gravar esse vídeo eu tenho certeza que esse vídeo pode transformar a vida de outra pessoa, sabe? pode colocar alguma coisa boa aí no seu coração, enfim Deus abençoe muito a vida de vocês se você gostou, clica em gostei se inscreve aqui pra acompanhar os próximos vídeos mas melhor que isso envia esse vídeo pra alguma amiga pra algum amigo que você acha que precisa ouvir essa mensagem, tá bom? beijo, muito obrigada por tudo e tchau!